A noite ganhou cores e virou um espetáculo, após a tempestade solar mais poderosa em mais de duas décadas atingir a Terra na sexta-feira. Essas imagens foram gravadas em Seattle, estado de Washington, nos Estados Unidos. Auroras polares, conhecidas também como auroras boreais ou austrais, dependendo do hemisfério, foram vistas nos céus de lugares onde normalmente não são visíveis. O fenômeno também pode ser acompanhado na Alemanha e no Reino Unido, por exemplo. As imagens captadas no Parque Nacional Yorkshire Dales durante a tempestade geomagnética mostram um pouco da noite iluminada. Além da beleza das auroras polares, a tempestade solar ameaça possíveis interrupções em satélites e redes elétricas enquanto persistir durante o final de semana. Esta foi a primeira tempestade geomagnética extrema desde outubro de 2003, quando várias delas causaram apagões na Suécia e danos na infraestrutura energética na África do Sul. As autoridades pediram aos operadores de satélites, companhias aéreas e responsáveis pelas redes elétricas que tomassem medidas de precaução contra possíveis perturbações causadas por mudanças no campo magnético da Terra. Os campos magnéticos associados às tempestades geomagnéticas induzem correntes nos condutores longos, incluindo os cabos de energia, o que pode provocar apagões. Também podem ocorrer impactos na comunicação por rádio de alta frequência, GPS, em naves espaciais e satélites. Até mesmo pombos e outras espécies que possuem bússolas biológicas podem ser afetados.